Welcome everyone! Tudo é Casa Casinha Channel? Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha! É muito bom estar com vocês novamente! E aqueles que estão se inscrevendo no canal da Casa Casinha, sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha! Hoje eu vou estar respondendo aqui a pergunta de Cida Reis. Ela me perguntou, a minha samambaia está amarelando a folha demais? Mas, minha paulistinha, posso podar agora ou podar em agosto? E parou de brotar! Vamos ver que nós podemos te ajudar com algumas dicas que eu vou estar dando para você agora aqui. Então, gente, está aqui a minha paulistinha. Como eu tenho várias aqui, eu tenho essa daqui, ó. Está vendo essa daqui? Está bem na minha frente aqui. E tenho essa do lado ali, que ela chega a mais de um médio comprimento. E tenho essa daqui, ó. Que também está desenvolvendo bem. Tá bom? Está desenvolvendo bem. Vamos virar a câmera um pouco para baixo aqui. Aí está desenvolvendo bem. Tá? Essa daqui, ó. Está desenvolvendo bem aqui. Então, essa daqui tem mais de 50 centímetros a folha. E olha como é que ela está saindo vários brotos aqui. Está vendo aqui? Está saindo vários brotos. Então, vamos começar respondendo a pergunta da Cida Reis. É o seguinte aqui, ó. Folhas amarelando. Deixa eu virar ela para esse lado de cá. Talvez ela... Vou mostrar para você. Falou folha amarelando demais. Então, Cida Reis, quando a folha começa a amarelar demais, nesse caso aqui, ó. Que é essa paulichinha aqui. É porque essa folha já está ficando velha. Tá? Nesse caso aqui, ó. Está vendo aqui? Está amarelando uma pétala aqui e depois vai caindo. Então, nesse caso aqui, ó. É que a folha já está ficando velha. E como nós estamos no inverno, a tendência de algumas plantas é as folhas amarelar mesmo. Tá? É as folhas amarelar mesmo. Mas só que isso não pode acontecer com todas. E sim com as folhas mais velhas. Igual essa daqui, ó. Uma folha começou a amarelar aqui e tem mais algum ikigol mesmo aqui, ó. Vai amarelando, caindo e fica só esse fio aqui da folha. Então, é sinal que essa folha já está velha. Agora. Agora, o senhor falou, sua samambaia parou de sair bruto. Aqui, as minhas samambaia aqui, Cida Reis, a maioria, né? Tirando a samambaia Amazonas, né? Que também está invernando. A maioria das minhas samambaia todas estão saindo folha. Apesar que agora, no inverno, vai sair mais devagar. O crescimento dela não vai ser muito rápido, vai ser mais devagar. Mas, porém, todas estão saindo folha. Deixa eu tirar essa daqui para mostrar para você aqui. Claro que essa aqui, essa samambaia aqui, ó. É uma samambaia, tá? Um vaso. Prontei essa samambaia recente aqui, ó. Está saindo até a almudinha debaixo do vaso. Por causa do substrato bem fofinho. Tá? Como é que ela está aqui? Saindo cheia de folha. Deixa eu contar quantas folhas aqui, ó. Ela está saindo aqui, tá? Tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Está saindo cinco folhas, tá? Cinco folhas. Então, está continuando sair folha. E olha o substrato que eu estou usando aqui, ó. É a serrapilheira. Tá? Deixa eu voltar ela para o lugarzinho dela aqui. Essa daqui também tem folha aqui. E ela está aqui, chegando aqui, ó. Quase um metro de comprimento. E particularmente aqui, ó. Saindo também uma folha dupla aqui, tá? Isso aqui, saindo uma folha dupla aqui. Raramente acontece isso. Mas aparece sair folha dupla. Não litor da almuda, mas porém, nessa daqui, saiu folha dupla. Vamos continuar a responder só para... Então, está aí, né? Por que a folha está amarelando? Você falou que não está saindo broto. Não sei como está a sua samambaia. Paulistinha aí, Cida Reis. Mas se for uma paulistinha que está num vaso, por muito tempo, já tem anos que você tem dentro desse vaso aí, igual você falou que está amarelando as folhas bem, pode ser que ela já encheu todo o vaso, tá? Não sei o que é isso. Mas você pode verificar aí. Se ela já encheu todo o vaso. Muitas vezes, a sua mambaia enraiza tanto, encheu todo o vaso, ela para de sair folha, porque ela não tem mais força, não tem lugar mais para ela crescer. Ela já saiu tanto da folha, está cheia, e aí acontece de ela para de sair folha, né? Então, é bom verificar isso, que está num vaso grande, e ela já encheu esse vaso, está tão cheio, que ela não cabe mais aí dentro. Então, é sinal, também, que você deve mudar para um vaso maior, ou tirar a muda dela, para não perder a espécie. O que é isso que acontece? Quando a gente planta agora nesse vaso aqui, encheu o vaso, enche raiz para todo lado, substrato já é antigo, e a gente, muitas vezes, não aduba, aí as folhas começam a amarelar, e para de sair bruto. Começa a amarelar, e começa a cair, e a gente joga água, ela não agradece, e pode ir a óbito, pode ir a morrer, né? Pode ir a morrer, porque aí ela já não está sugando mais aquelas águas, as raízes começam a morrer, a prudecer, e aí também o miolo, o lugar de sair a folha, também acaba morrendo, e aí você pode perder a sua samambaia paulichinha, que falamos aqui, que ela não está, nesse ponto, e você falou que ela não está saindo folha, tá? Que ela não está saindo folha. Então é bom verificar esse ponto aí, como está a sua paulichinha aí, por que que ela, qual mesmo aí, que ela não está saindo folha, que pode ser isso aí, que está acontecendo aí. Agora, que não foi isso aí, isso aí que está acontecendo, é bom notar, Cida Reis, o dia que você plantou a sua samambaia, porque o dia que a gente planta, tá? Vai desenvolver, é assim, vai, é, no dia que você plantar no dia certo, o desenvolvimento da sua samambaia, é aquele dia para sempre, tá? que você for estar desenvolvendo ela aí, tá? Você plantou num dia bom? Aquilo ali é a vida toda da planta, a não ser que você mexer num dia que não é muito apropriado. Aí você vai mudar o jeito da planta, se não for um dia propício, né? Aí você muda o jeito da planta aí, tá? Você vai mudar. Então, é o seguinte, então, no caso da poda, que você pode dar em agosto, ou podar em agosto, ou no princípio de agosto, aí é sugestão sua, mas, é, aí você, eu vou dar você a dica aí, depois você escolhe o que você vai fazer. Agora, você pode podar a sua samambaia, eu tenho aqui, se a sua samambaia não está desenvolvendo muito bem, você quer que ela cresce mais, tem aí a lua, a lua crescente, mas, porém, lembrando bem que a lua crescente, a sua samambaia vai sair mais brota, vai crescer mais, porém, essas folhas aqui, vão ficar muito compridas, vai ficar mais comprida, o espaço entre uma folha e outra vai aumentar muito, e ela vai ficar mais fraca, tá? Vai ficar mais fraca. Vai ficar mais fraca aí. Agora, na lua cheia, encheria mais a sua samambaia, mas, porém, a evidência de praga é muito grande nas plantas por estar na lua cheia. Então, você podia podar no quarto dia da lua cheia aí, ou, se não, na lua minguante aí, você podia podar ela. Mas, aí, é o seguinte, você não vai podar a sua samambaia toda. Vou ser comendo aqui, eu tenho essa folha aqui, que começou a sair, eu tenho essa aqui, essa daqui, também. Aí, seu vaso está cheio, vamos supor que seu vaso é esse aqui, está cheio como esse, você vai tirar uma, duas, três folhas esse mês, tá? Quando for, no mês que vem, você vai tirar duas, três folhas. Mas, aí, sua samambaia também vem que está brotando, tá? E substituir. E não deixar a sua samambaia, tipo assim, pelada, cortar tudo e deixar só o miolo azul e as folhinhas que saem. Por quê? As suas folhas vão sair com deficiência, vão sair folha torta. Então, o adequado é você estar tirando três nesse mês, três meses que vem, três no outro mês, tá bom? Aí você pode ir variando, ir mestrando ela, mas assim que for saindo as folhas. Agora, se não tiver saindo folhas, você pode dar uma empurradinha, cortar duas, três folhas aí, na lua crescente, depois você corta no quarto dia da lua cheia aí, e assim sucessivamente, tá? E verificar também o substrato da sua samambaia, que está um substrato, que está um substrato bom ali, que ele está, igual mesmo aqui, essa rapilheira que eu estou usando aqui, se é preciso de alguma adubação, se for adubação, só a partir do mês da primavera, a partir da primavera, você pode estar adubando sua samambaia aí, que ela está em durmência aí. Então, tá aqui, então, deixa eu ver, conferir aqui, que é isso mesmo que você está perguntando, né? Eu falei aqui que está amarelando a folha, falei aqui da poda, e parou de brotar. Então, é isso mesmo aí, o que você estava querendo saber. E no mais, dar essa verificação na sua samambaia aí também, olhar também a água, né? Se não está faltando água nela, também, né? Olha aí que não está faltando água, que também atrapalha, se falta de água, também atrapalha a sua samambaia. Deixar úmido e não encharcado. E também, o local que está a sua samambaia. Estava esquecendo aí, o local que está a sua samambaia aí. Está em uma área aberta, né? Que a caridade bate em cima dela assim, Bate mais em cima. Que a caridade bate em cima assim, que elas gostam, para estar desenvolvendo melhor, viu? Quando a caridade bate do lado assim, desenvolve menos. A caridade em cima, desenvolve mais, cresce mais, gostas daqui, ó. Que está no ar livre ali, porém, debaixo de algumas plantas ali, porém, o sol bate filtrado aí. Tá bom? Então, Cida Reis, muito obrigado por perguntar. Essas, né? Como disse, muito obrigado por estar fazendo essa pergunta aí, né? É uma satisfação responder. Pena que não está dando para responder todo mundo. Tá bom? Mas, espero nos próximos vídeos responder vocês aí. Tá bom? O tempo está meio corrido, mas aí, a gente está esforçando aí e trabalhando um pouco aí. Então, tá bom. Tá aí? Muito obrigado a todos vocês, aqueles que estão escrevendo aí, Se inscrevendo no canal da Casa Casinha. Sejam todos bem-vindos. Aqui, aqueles que estão dando seu joinha aí. Muito obrigado a todos vocês por estar aí ligadinho no canal da Casa Casinha. Né? Muito obrigado a todos vocês. Tânque, Rermat. Direto daqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este é mais um vídeo do canal da Casa Casinha. Até o próximo vídeo.